Música Durante participação no programa Por Dentro do Governo, o assessor especial da Casa Civil, Bruno Bianco, detalhou as regras de aposentadoria para pessoas com deficiência e trabalhadores que exercem atividades prejudiciais à saúde. Confira. O que muda na aposentadoria da pessoa com deficiência de maneira muito rápida? As pessoas com deficiência têm algum prejuízo ou fazem um esforço maior para trabalhar e por isso a Previdência pensa que elas têm que ter algum benefício ou tem que ter uma abreviação no seu tempo ou na sua idade. As pessoas com deficiência continuam, pós-reforma da Previdência, aposentando sem idade mínima. Elas não terão idade mínima. Terão um tempo de contribuição a depender do tipo dessa deficiência, ser grave, moderada ou leve, respectivamente. 35, 30 e 25 anos, só que sem idade mínima. E elas terão uma aposentadoria no valor de 100%. Não muda muito. A pessoa com deficiência na sua aposentadoria continua com uma aposentadoria bem especial. E vou além também, o benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência, que protege diretamente as pessoas com deficiência, também não muda absolutamente nada. Então, eles podem ficar tranquilos. A PEC pensou neles e vai tratar disso de maneira especial. A reforma da Previdência mantém a possibilidade de aposentadoria especial para aquela pessoa que trabalhe com trabalhos que efetivamente prejudiquem a saúde. O que vai acontecer com elas? Obviamente, como todas as regras da Previdência, todas as regras da proposta, sofrem algumas alterações bastante sutis. Mas ainda existirá a possibilidade de aposentadoria mais abreviada, que eu quero dizer, aposentadoria mais rápida ou com menos tempo de contribuição, com menos idade para aquela pessoa que trabalha com exposição a algo que faz mal à sua saúde. Legenda Adriana Zanotto